Diz aqui o João Pereira Infelizmente a culpa é da escola quando somos putos Que não nos ensinam estas coisas Noutros países ensinam aos miúdos É um bocado de verdade Sim, nós felizmente tem vindo a evoluir muito Mas há muita coisa que podia ser ensinado na escola Mas repara, eu ainda há tempos lancei no meu podcast Um episódio que se chamava Ensinar a Poupar Episódio 18 do podcast da Ave Rara Que podem ouvir no Spotify, iTunes, Google Podcasts, tudo Ou podem ver aqui no meu site silvatrasantos.com no separador podcast Ensinar a poupar sim, mas não chega E eu aqui discuto que foi a questão de Os meus pais ensinaram-me a poupar E isso eu agradeço-lhes e criaram uma disciplina muito grande em mim E foi muito importante estes ensinamentos relativos à poupança A questão é que nem os meus pais Nem a maior parte dos professores que eu tive na escola Sabiam muito mais para além disto Ou seja, eles sabiam poupar Mas eles não sabiam deixar de trocar horas de trabalho por dinheiro E hoje em dia com a internet Está bem que nós podemos continuar a dizer Isto devia ser ensinado na escola Sim, temos que continuar a insistir nisso Mas a questão é que cada um de nós Se quer aprender vai procurar E por isso é que eu quando quis aprender Como é que deixava de trocar horas de trabalho por dinheiro Comecei a ler biografias de empreendedores Comecei a ler livros sobre negócios Quando quis aprender como é que se investia A longo prazo em excelentes empresas cotadas na bolsa Investi 1400 dólares por ano Na subscrição do curso do meu mentor Portanto, está nas nossas mãos Nós temos as ferramentas hoje em dia Para aprender tudo o que quisermos Nós depois só temos é que Identificar as pessoas com as quais Dizemos assim Identifique-me com esta pessoa pelo estilo de vida Que ela leva pelo estilo de investimento Mais relaxado, mais passivo Não quer estar a olhar para o ecrã toda a hora Eu, por exemplo, não quero estar a lamber Relatórios financeiros de empresas Eu sei analisar relatórios financeiros de empresas Eu tenho duas empresas privadas Agora, a questão é Gosto disso? Não, não gosto disso É importante? Claro que é importante É importante saber os fundamentos das empresas Para isso temos que olhar para as contas Temos que olhar para a dívida Temos que olhar para o lucro Para os fluxos de caixa Agora, eu quero fazer isso Em 20 empresas que tenho no meu portfólio Não Eu quero fazer isso Em mais 30 e tal empresas Que tenho na lista de empresas em observação Não Então se não quero Tenho que ir subcontratar isso A uma equipa brutal E foi aí que eu Tudo aquilo que não gosto de fazer Mas que é muito importante Que é a análise fundamental das empresas E o cálculo do valor intrínseco Juntei-me à subscrição De uma pessoa que é o Adam Kuh Que está há 31 anos na bolsa E ele só faz isto Ele é investidor profissional Portanto, está nas nossas mãos Dizer Não me ensinaram isto na escola Mas não há problema nenhum Porque eu agora Vou procurar Vou ler Vou subscrever os cursos Das pessoas com as quais me identifico E vou aprender assim É assim que eu tenho aprendido